Oi meus amores, tudo bom com vocês? Bom, então o vídeo de hoje é vídeo de uma maquiagem usando somente os produtinhos da Ruby Rose Eu vou aproveitar que eu recebi essa caixinha aqui super linda Lá de press kit da Beauty Fair Então veio bastante coisa, eu acho que eu vou conseguir me virar bem Eu não tenho todos os produtos, mas eu vou realmente tentar me virar aqui E o que eu não tiver eu vou usar o que eu tenho Mas aí eu corto o vídeo e aí o próximo passo eu já uso algum produtinho da Ruby Rose mesmo Bom, então eu já prendi minhas sobrancelhas porque eu não tenho nada de sobrancelhas da Ruby Rose E eu não tenho primer, então eu já vou direto pra base, então vamos lá Bom, a base que eu vou usar veio assim ó, bem pequenininha E eu vou usar na cor L3 Eu vou ver aqui como é que fica no meu rosto E vou pôr aqui na plaquinha e vou dar uma olhadinha pra ver se fica bom Senão eu misturo com a L2 Mas eu acho que a L3 vai ficar bom Eu vou aplicar com a esponja E eu nunca usei essa base Eu sempre fiquei muito curiosa Porque todo mundo gosta Não sei se todo mundo, mas pelo menos a maioria E eu sei que a cobertura dela é muito boa Eu não quero fazer nenhum tipo de maquiagem pesada Porque eu tô indo pro shopping Então não quero ficar muito exagerada Bom, agora eu vou pro corretivo O corretivo que eu vou usar é na cor L2 E é aquele Naked E eu ganhei também essa amostrinha bem pequenininha Eu já usei esse Naked Só que eu tinha comprado um pouco mais escuro E eles me deram na cor L2 E eu gostei bastante da cor Porque ele já dá uma iluminada Bom, eu não tenho nenhum pó da marca Então eu vou aplicar um só na minha pálpebra Só pra poder vir com a sombra Pra não ficar craquelando Nem acumulando nas linhas E eu já volto Bom, eu não tenho blush Então eu vou dar uma improvisada Eu podia até usar sombra Só que eu acho que as cores não vão ficar muito legais Então o que eu vou tentar fazer? Nunca fiz isso antes É tipo, vou experimentar Eu vou usar esse lançamento aqui deles Que de um lado é o batom em bala E do outro é o batom líquido mate E vou usar o batom líquido mate Colocar aqui na minha plaqueta E vou tentar usar como blush Sim, vou tentar E vou vir com um pincelzinho assim Tipo duo fiber Vou pegar aqui um pouquinho Vou aplicar aqui na maçã Vou passar assim Um pouquinho no topo do meu nariz Só pra dar Dar esse ar tipo mais de saudável Então eu achei que fosse legal Passar esse batom líquido mate Por ele ser mate Ele vai ficar super legal Tipo, vai aderir bem assim a base E eu não passei pó nenhum Então tô usando só os produtinhos cremosos E agora eu vou vir com a sombra Eu quero usar a Be Butterfly Que foi a paletinha que eu mais gostei Essas aqui são as cores E eu vou começar com esse marrom terroso aqui Que é o marrom que eu mais gosto Então eu vou vir com um pincelzinho Desfumar Eu gostei tanto dele Que eu acho que eu já vou aplicar Em toda a minha pálpebra móvel Vai ficar bem legal com essa minha blusa azul aqui Com o mesmo pincel Eu vou pegar esse marrom aqui Que ele é um pouco mais escuro Só pra aplicar Aqui ó Bem no canto externo Não vou pôr no côncavo Só na pálpebra móvel mesmo E vou pegar um pincelzinho Normal mesmo De aplicar sombra Com essa sombra aqui Tipo um begezinho Bem clarinho E ó Vou aplicar só aqui ó Bem na entrada E vou misturar um pouquinho aqui Com o marrom Vou pegar esse pincel aqui Que eu amo Que ele é o de precisão Da Macrylan Esse aqui é o W907 Vou pegar esse marrom terroso O primeiro que eu usei E vou aplicar aqui ó Rente aos cílios inferiores E vou pegar o escuro Que eu usei só no canto externo Com o mesmo pincel E vou aplicar só aqui No canto externo também Bom Eu vou passar lápis bege Na minha linha d'água E vou aplicar o rímel E já volto pra aplicar O batom com vocês Bom E nos lábios Eu ia aplicar também O mesmo que eu apliquei Nas bochechas Que eu acho que até esqueci De falar pra vocês Que é o número 177 Do lançamento deles Mas Pra não brigar muito Não ficar muito rosa Que eu testei Não gostei Eu vou passar esse daqui Que ele também é mate Na cor 281 Que é dessa embalagem Fosca aqui E a cor do batom Vem aqui em cima Que ele é marrom Ele é mais ou menos Parece da cor da minha sombra Então vou deixar uma maquiagem Mais tipo monocromática Prontinho Apliquei Eu acho que ficou mais legal Ficou mais monocromático Mas eu gostei Porque eu acho que combinou Mais com o meu azul Bom meus amores Então essa foi minha maquiagem Usando somente Os produtos da Ruby Rose E eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Não esqueça de clicar Em gostei Por favor Que isso é muito importante Pra mim De se inscrever no canal Estamos rumo aos 5 mil inscritos E eu tô muito feliz E também não esqueçam De me seguir nas redes sociais O meu Instagram É arroba Bárbara Bove Facebook Blog Bárbara Bove Um beijo E até mais Tchau Tchau